A CIDADE NO BRASIL É ficar à vontade, né rapaz? É uma coisa econômica. É um foguete aí, é bem característico, quer dizer, é ecológico, né? Vocês possam ver? Foi tudo preparado por você? Como você falou, você viu na internet? Eu comecei com o foguete antes do aeromodelismo. Isso aqui já deve ter uns quatro anos. E eu cheguei a esse ponto aqui, com os amigos e tal, começando a fazer. Isso aqui é CD, né? As aletas são feitas de CDs, que é algo que a gente encontra no mercado e fácil. A garrafa nem se fala, né? Que as pessoas jogam fora. E água. O combustível, isso aqui é água. Espero que vocês gostem. Quando estiverem vendo isso aqui em movimento, funcionando, né? Ele falou que tem até paraquedas, né? Tem, tem. Já coloquei uma câmera dentro de um... Já tirei foto com uma câmera dentro do foguete. Quando o paraquedas se abre, ele aciona a câmera e tira a foto. É claro que a foto ficou um pouco embaçada. Mas, pra mim, foi o mecanismo, né? Funcionando é que... É o que importava, né? Daqui a pouco a gente vai assistir aí o Euclides botando isso lá. E vocês vão poder curtir aí um momento ecológico aí do nosso programa também, né? Que o Euclides trouxe aí. Nosso amigo ali, o André, já deu a ideia de colocar umas sementes junto com o paraquedas pra que possa, de repente, espalhar umas sementes, né? Dá atenção de maneira ecológica. Obrigado, Eus. Essa foi boa, André. É isso aí. Agora vamos ver um pouquinho da performance também do nosso amigo Euclides, que vai estar mostrando pra gente um foguete ecológico preparado por ele. E quem quiser, também, poderá pegar na internet todo o projeto do foguete. Ele pegou todo esse projeto aí e agora tá aperfeiçoando e colocando aí em prática. Vai amarrar pra ele não levantar. É o botão de lançamento. O recorde, o recorde, 300, quase 400 metros de altura. É claro que com esse modelo aqui, em torno de 70 libras, a gente consegue colocar até 70 libras. Não sei calcular, mas ele passa de 200 metros, eu acho. Então daqui a pouquinho a gente vai assistir aí. Continue ligado aí com a gente. Obrigado. 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 Bem, continuando aqui, vamos conversar aqui com o nosso amigo André, que está chegando aqui também. E aí, André? Muito bom. Prazer. Você vir aqui para convidar a gente para fazer um voo lá em Umbapia, né? A hora que você quiser. A escolinha lá está aberta para todo mundo. Entendeu? Eu te admiro, os seus programas que eu já assisti. Entendeu? E está lá, aberta lá para quem quiser conhecer. Entendeu? Fazer um voo diferente um pouco desse aqui, né? Como é que são feitas as aulas lá? Muita gente de Terezópolis também que gostaria de voar. Quer saber um pouquinho mais como chegar até você, né? É, a nossa escola funciona em Guapimirim, é um ano. Entendeu? Como sede lá no sítio Chafariz de Ouro, um local muito conhecido. E tem aula de terças a domingo. Entendeu? Já tenho quatro alunos de Terezópolis formados. Já são pilotos, né? E é um esporte muito bacana. Não tem... Entendeu? Tiroco é uma das coisas que eu mais admiro. É, então é isso aí. Para quem quiser fazer um voo de paramotor também, está convidado lá. Aí você vai saber tudo o que rola. Eu queria que você deixasse o telefone e o endereço de como te achar lá. É na Estrada da Cutia, em Guapimirim. O telefone é 8649-7754. Tem algum e-mail? Tem algum site? Eu uso o site do Richard, né? Que é um amigo meu lá. Guapinaweb.com.br Guapinaweb.com.br Obrigado, então. Prazer. Então a gente, assim que puder, estará lá em Guapi também, fazendo um voo junto com o André. Valeu. Continue ligado que agora, sim, a galera vai começar a voar e vocês vão ver ainda nesse blog aqui. Valeu. 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 Estou encerrando aqui essa parte aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, mas antes eu queria agradecer aqui a presença do nosso Dr. Luiz Ribeiro, que fez parte hoje do nosso programa também, juntamente aí com o Vladimir, o André, todo mundo aí, o Frederico e todo mundo que fez parte também aí do nosso programa. Queria agradecer imensamente pela oportunidade de a gente vir até aqui e gravar um pouquinho desse hobby tão lindo. Nós é que agradecemos mesmo a você, porque na realidade é um hobby fantástico, um hobby esporte, como a gente falou, fantástico, só que muito pouco divulgado. E o teu programa está cumprindo esse papel de divulgar mais uma modalidade esportiva que é feita na nossa cidade, feita por teresopolitanos, feita com bastante competência, inclusive, isso a gente vê quando compara com outros encontros, quando nós vamos em outros encontros, mas mesmo que a qualidade de voo do teresopolitano também não é ruim, quer dizer, além disso, também é uma forma de levarmos o nome da cidade quando vamos a outros lugares. E eu quero falar com vocês, para aqueles que gostaram, que querem saber um pouquinho mais, um pouquinho mais de detalhes, saber qualquer dúvida, nós estamos aqui todos os sábados e alguns domingos também, aqui em Serra do Capim, logo depois da cervejaria, é só chegar, vocês vão ser muito bem recebidos, e venham e aquela curiosidade com certeza será satisfeita. Nós vamos dar todas as informações, aliás, para nós é muito legal quando vem alguém de fora para ver, porque dá outro ânimo, é lógico que a gente gosta de todos aqui, né? Nós já pensamos, toda semana, falar com o Vladimir, toda semana, de vez em quando uma pessoa, uma pessoa que vem é diferente, vai ser muito bem-vinda, e vocês são nossos convidados. Muito obrigado, hein? Ok, então, obrigado aí mais uma vez, e agradecendo aqui ao nosso amigo Vladimir, e o filho hoje também veio junto, e agradecer a você pelo convite de estar aqui perto da cervejaria, como o Dr. Luiz Ribeiro acabou de falar, agradecendo a você e a todo mundo que participou hoje aqui. Eu quero agradecer a apresentação aí, para divulgar o esporte, e quem gostou, espero que o pessoal tenha gostado, o público e o cara tenham gostado do dia hoje aqui, né, com a gente. Então é isso aí, continue ligado com a gente, que daqui a pouquinho a gente volta com mais Estilo Radical. Valeu? Até lá. Valeu. Valeu. E aí